Estamos improvindo. Upgrade Predactions. Vamos receber então o Alexandre. Olá, Ricardo. Tudo bem? Como está? O Marco. Ah! E o... Nelson. Bem-vindo, Nelson. Obrigado. Hoje é dia do pai e não se esqueceram. Muito obrigado por isso. E, portanto, as dicas hoje são, sobretudo, para eles. Exatamente. Então trouxeram o pai hoje. Trouxemos. Não é o nosso. Não é o nosso, mas é pai de alguém. É pai de algo. As dicas são para eles. Confortável? Nelson. Sim. Bem-disposto? Tudo bem? É pai? Sim. Parabéns, então. Bem-vindo. Ao clube. Ora, o que é que hoje temos então? Conte-me tudo. Eu sou pai e há uma inspiração que me dá, que se vê muito e cada vez mais, e ainda bem, na rua, pelo menos eu reparo nisso, daquele marido, aquela mulher que tratam um do outro, que arranjam a roupinha, que tratam do rosto, e têm realmente orgulho de apresentar a esposa, ou o marido, ou o pai bonito. Podes dar opiniões? Sim. Na tua opinião, achas que um homem no dia-a-dia... Eu não imito. Pois. Um homem no dia-a-dia... Não imito, mas posso falar sobre isso. Não imito. Não imito. Com i. Com i. Sim, sim. Não imites com i. Pois. Emite. Porque a questão é, o homem usa maquiagem no dia-a-dia, deve usar ou não? Sim. O que é que achas? Sei que nós todos aqui usamos, temos os brilhos... Eu uso. No dia-a-dia? No dia-a-dia sem ser para trabalho? Sem ser para trabalho não uso. Pronto. Mas há essa questão, podes ir a algum sítio, o Nelson vamos agora redirecionar para o nosso cliente, pode ir o Nelson sair, pode... Ah, a conversa não te interessa? Interessa. Só que eu tenho medo é que não possas falar muito dessas coisas. Não, pode estar completamente à vontade, mas não... Só chega diariamente. E vejo as mulheres a darem um jeitinho ao marido, a roupa, a escolherem a roupa, e ao contrário também acontece muito. E a filha, que é o caso, o Nelson é o pai de uma linda menina, e gostam todos de o ver bem arranjado e muitas vezes a Olímpia, conhecida por nós, também trata muito bem dele e exige que ele ande bem. Claro. Nessa inspiração, e por ser dia do pai português, que a família toda pode se cuidar e é um momento de família, não exagerado, é um momento de família para estarem a colaborar, para estarem a mais apresentáveis para aquele jantar, para aquele evento, ou só para andar na rua. Certo. Então, eu vou abordar a make-up mesmo de uma forma simples, que é para não gostar muito, e é masculino, também os homens não gostam muita coisa, pelo menos não gostam, não gostam muita coisa na cara. E o cabelo também vai ser trabalhado, vai ser sugerido para casa. Mar, começa com o cabelo e eu já vou começar com o make-up. Cabelo? Cabelo. Então... O homem é sempre mais simples ou não? Quer dizer, depende. Muito mais simples. Depende. Depende. Exatamente. Tirando eu, é tudo muito mais simples. O que o meu amigo fez ao cabelo? Olha, descolorei o cabelo e fiz uma tonalização. Muito bem. Para dar o ar de azul, mas um azul assim... Sutil. Sutil. Nas nossas linhas tão metálicas. Ah, muito bem. Pronto. Então eu trago dois produtos, que são duas ceras. Certo. Uma cera em pó, que acaba por texturizar o cabelo, também pode ser utilizado nas pessoas que têm menos quantidade de cabelo ou cabelo mais fininho, por exemplo, que é o meu caso. E acaba por densificar, ou seja, a cutícula do cabelo fica um bocadinho mais forte. Dá um ar mais espesso. Exatamente. Exatamente. E trago uma cera também, mate, não muito mate, mas um bocadinho mate também para conseguirmos moldar o cabelo como queremos. Ok. Isto não é só para o dia do pai isto daqui, eu acho que deve ser feito todos os dias, mas... Finalizantes de cabelo são necessários. São sempre necessárias, não é? Ok, ok. Na make-up, o que é que nós vamos preocupar-nos mais? Já limpamos a pele e agora, muito facilmente... Posso fechar, Nelson? Muito facilmente corrigimos a cor dos olhos. Este é um bocadinho mais claro para ter mais impacto na televisão. Nós podemos corrigir e trazer luz aos olhos, aplicar um bocadinho de corretor. Se forem família, usem os dedinhos, porque em princípio estarão desinfetados, espalhará melhor e não precisam de recorrer e não precisam de... Qualquer dia eu conto porque ando sempre com as mãos lavadas. Nem quero saber. Eu lavo as mãos de banho e depois ando o dia todo com as mãos lavadas. Vais gostar. E então, corrigimos e ficamos com uma zona um bocadinho mais pálida na zona dos olhos. Eu vou fazer o mesmo do outro lado, nada a saber. Mas este é um tom mais claro do que... Mais claro do que o Nelson precisaria para trazer... Mas é só para perceberem na televisão? Para perceberem e para trazer mais luz aos olhos cansados. Porque se formos para um evento noturno e trabalharmos desde manhã cedo, temos os olhos pesados e isto vai ajudar na nossa visagem e também dá conforto. Ok, muito bem. Repito do outro lado a mesma coisa e deixo ao Marco o resto. Certo. Vamos então começar pelo pó. Sim. Pelo densificador. Certo. Ele acaba por também dar um bocadinho de controle. Ou seja, nós conseguimos depois... Despentear penteando. Exatamente. Se não exagerarmos. Temos que ter sempre... Diga-me uma coisa. Aquela tendência do ar despenteado, mas que é completamente arranjado, continua... Negligido. Agora começa a reverter um bocadinho. Vai-se continuar a ver isso. Sim. Principalmente pela influência dos nossos jogadores de futebol, que também influenciou muito a moda dos cabelos. Mas também se vê o ar muito clean, textura mais dos lados e em cima mais clean, mais smooth, como é que dizemos? Mais liso. Mais liso. O oposto de textura. Isto, por exemplo, também serve... A ti fica de sempre melhor textura, Ricardo. Dá-te mais personalidade. Queres colocar um bocadinho? Isto também serve, por exemplo, Ricardo, para aquelas pessoas que têm o cor cabeludo mais oleoso, por exemplo, acaba por absorver um bocadinho também a oleosidade. Essa oleosidade. Exato. Também serve. Dentro da mesma linha também temos o shampoo seco, que também serve para o mesmo efeito. Ok. Está bem. Isto depois sai bem na lavagem do cabelo? Sim. Sai. Só ao lavar. Sai. Este, por exemplo, tem uma memória de 24 horas, anda os dois dias com o cabelo texturizado. Eu aproveitei o correto ouro para alguma outra imperfeição colocar em cima para depois suportar. Normalmente, numa make-up profissional ou para aparecer muito em televisão, recorreríamos agora a uma base. Não vou fazer isso, não gosto e acho mais confortável para o homem e para o dia-a-dia recorrer só a um pó solto da cor da pele, para termos o efeito da não make-up, para deixarmos o Nelson bem natural e então recorro a um pó solto da cor da pele do Nelson e já vou eliminar todos os brilhos desconfortáveis à visão e deixar-lhe a pele mais uniforme e agora sim começamos a ver grandes diferenças sem grandes artifícios. estamos só com um, dois produtos. Não usamos mais nada. E estes dois produtos encontramos sempre tanto na bagagem da esposa do Nelson como na bagagem da filha. Portanto, nem precisam de comprar mais nada para tratar o pai. O pincel deve ser um pincel que espalhe bem e que retire todos os excessos. Certo. Eu não sei se tens a oportunidade de ver também daí de onde estás, que o cabelo já não precisava de mais nada, ele já fica onde nós queremos. Sim. Mas tem uma vertente que é mate. E sendo pó, acaba por não criar nenhum tipo de problema? Não. Assenta o pó todo? Completamente. É. Mas se quiseres mexer também para ver que a textura... Ah, é cabelo. É cabelo, não é? A textura. A textura. E agora, é assim, o pó tem, como eu disse, é mate. Ou seja, a textura é mate. E então, vou dar um pouco... De cera? De cera. Cera mate? É mate, mas não fica completamente opaco. Ok. Então, a ver, vamos, qual é o efeito? Já sabemos que sempre que utilizamos um produto para um finalizante, por exemplo, tipo a cera, devemos aquecer primeiro nas mãos e só depois então trabalhar. O pó é interessante para pessoas com o cabelo fino, não é? Sim. Muito. Muito. É cera em pó. É. É cera em pó. É cera em pó. Isso. É cera. Cera em pó. Não serve só para pessoas que têm o cabelo fino. Sim, não serve, mas uma vez que dá a maior estrutura, dá a ideia de maior densidade, portanto, é uma ajuda. Uma coisa que eu não queria que se esquecessem. O que é que tu dizes? Que se oblidasse? Eu já nem sei em que língua que eu não sou, sabe? Uma coisa que eu não queria... Obligadinho. Obligadinho. Uma coisa que as pessoas se esquecem sempre, ou muitas vezes, é a parte do pescoço, porque depois ficávamos com uma máscara. Pois. Então, subtilmente, vamos fazer o degradê para o natural e já está. Não se nota nada do make-up. E, muito importante também, as orelhinhas, porque depois também parece muito máscara. Como nós vemos, o Nelson está com um aspecto bem natural, mas muito mais cuidado e com uma luz para os olhos, porque o corretor foi selecionado um corretor mais claro que o normal. Olha, para aparecer agora a tua imagem, Francisco, se fosse estudar, vai muito mais trabalho. Aliás, não trouxeram pó suficiente para o teu cabelo. A embalagem é pequena. E quando é que vamos rapar o cabelo? Ao Francisco. Antes do verão, antes do verão. Dar assim um desbaste? Não, antes do verão. Um cortezinho. Antes da entrada do verão, porque não necessita. Podemos agora, já que para mim já estaria terminado, podemos agora, se quisermos trabalhar na pálpebra superior ou na pálpebra móvel, passar um pouquinho de um modelador mais claro, só para trazer ainda mais luz para o olho. Dá mais luminosidade ainda. Sim, um bocadinho mais luminosidade, mas isto é extra, não carece. Sim. Ele depois, com o tempo, vai começar ele a pedir coisas, vai pôr um bocadinho de ena à volta também. Um bocadinho de quê? Ena. Nunca. 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 Primeiro está proibido pelo infarmo. Ena que erro. Enapa. Enapa. Depois é das principais causas de alergia às reações de tinta. Eu deixei isto também. É um produto muito complicado. E um bocadinho do mais escuro do tom de pele dele, só para salientar, mas quase uma ou duas pinceladas. E já temos o Nelson da minha parte pronto. E da minha também. E da parte do Marco também. Está impecável. E é uma forma também de disfarçar um ar eventualmente cansado para a noite. Portanto, aqui fica a sugestão. O Nelson está, nesse sentido, já muito bem informado. Segundo sei, portanto, está perfeitamente à vontade. Muito obrigado pela colaboração. Nelson, um feliz dia do pai, a continuação de um feliz dia do pai. Agora, quando o risco de chegar a casa e da filha dizer, ó, quem é este senhor? Porque eu vou chamar o meu pai. Ela tem o quê? Dez meses? Dez meses. Dez meses e não está. Não, mas é que, efetivamente... Mas começa a chorar. Ou morde alguém. Mas, efetivamente, ocorreu aqui uma mudança visível. É para isso que nós aqui estamos. Pouco visível. Eu espero que pouco visível. Sim, pouco visível. Mas nota-se, por exemplo, no cabelo, é uma outra textura, naturalmente que sim, um outro cuidado. E, portanto, isso é importante também. Marco, muitíssimo obrigado. Alexandre, muitíssimo obrigado. É um prazer. Alexandre Braga, 78, é no Porto, frente a uma das entradas do Bolhão. Mas poderão também, de uma forma virtual, retirar algumas dúvidas através da página oficial no Facebook da equipa Upgrade. Portanto, aqui ficam estas sugestões. Saibam mais e acompanhem sempre este espaço à quarta-feira. E, portanto...